. Vai-se manter aqui no palco o João Loutor porque vem deputado. A-Oléia 3ª. É outro, um passo dovo. A autoria de Roberto Hugo, de referir que o autor está aqui presente. Ali atrás, por favor. . Agora, agradecer o público da vereção da cidade de Rachano por ter feito o intercâmbio. Agradecer por terem vindo e espero que tenham gostado. Boa noite. 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 Ale, ale, ale... E vamos terminar o nosso espetáculo com o hino da Associação Cultural do Porto Judeu. Este hino foi composto por José João Silva e tem arranjos do maestro Francisco Rocha. Nós, antes de partirmos, queremos agradecer a forma carinhosa e calorosa como receberam a Associação Cultural do Porto Judeu. É assim que, em vésperas da Padroeira da Música, fizemos um bom serão aqui na Terra-Chã, com as duas harmónicas. Um belíssimo intercâmbio que ficará certamente guardado no coração de nós todos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Aplausos 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 Aplausos